Ele encantou os ingleses numa viagem a Manchester, chamou a atenção até do rei Pelé, fez testes na Vila Belmiro, foi aprovado. E sabe da última? Hoje ele já é titular e artilheiro do Juvenil de Santos. Buscou a jogada profunda e o toque de Calmer do Pólatã! Gol! Bate com as duas pernas, sai para os dois lados, cabeceia bem, domina bem, passa bem. Vamos dizer perfeito, perfeito, acho que foi quase Pelé. E se não se tornar jogador eu paro de mexer com isso. E se tornar jogador eu paro de mexer com isso. E se tornar jogador eu paro de mexer com isso. E se tornar jogador eu paro de mexer com isso. E se tornar jogador eu paro de mexer com isso. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí